Música Santo, santo, poderoso, quer e quer de vir Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a Ti Santo, santo, poderoso, quer e quer de vir Aleluia! Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a Ti Santo é o Teu nome em todo lugar É o Teu querer de graça e paz Tudo que fez feito é justo e bom Santo, santo, Deus Tu és Santo, santo, Deus Tu és Santo, santo, poderoso, quer e quer de vir Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a Ti Santo é o Teu nome em todo lugar É o Teu querer de graça e paz Tudo que fez feito é justo e bom Santo, 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 Deus Tu és Santo, santo, Deus Tu és Tudo é o Teu nome em todo lugar É o Teu querer de graça e paz Tudo que fez feito é justo e bom Santo, 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 Deus A honra, a glória pertencem a Ti E todo o poder O poder, o saber, o saber, o Deus A honra, a glória pertencem a Ti O poder, o saber, o saber, o Deus A honra, a glória pertencem a Ti Santo, santo, DeusU Santo, santo, Deus Tu és Santo é o Teu nome em todo lugar É o Teu querer de graça e paz Tudo que fez feito é justo e bom Santo, Santo, Deus tu és Santo, Santo, Deus tu és Santo, Santo, Deus tu és Aleluia!